É isso aí meus amigos, estamos obviamente em clima de Copa, estamos aqui no nosso estúdio na Rússia, achamos aqui um estúdio muito parecido com o nosso anterior no Brasil, né Silvio? Só um pouco mais gelado, né? Um pouco mais gelado, tanto que estamos agasalhados aqui, e hoje nós vamos falar das músicas da Copa do Mundo. Afinal de contas, a Copa do Mundo não é feita apenas de futebol, tem que ter uma trilha musical para embalar. Então vem com a gente aqui. Vamos lá Matheus, primeira música assim que deve ter sido o primeiro hit brasileiro numa Copa... Eu diria o Mundial. Mundial, pode ser. Eu diria o Mundial. Touradas em Madrid. Que música que é essa, Silvio? Cara, essa música foi uma música que a galera cantou, mais de 150 mil pessoas, né? No Maracanã, que era o jogo entre Brasil e Espanha na Copa de 50, na Copa do Brasil. Maracanã inteiro cantando o... O Brasil meteu 6x1 na Espanha naquela ocasião, e aí a empolgação era geral, né? O que aconteceu foi o seguinte, tem a história dessa música que rolou, parece que alguns grupos de torcedores estavam distribuindo panfletos com uma paródia dessa marchinha Touradas em Madrid. Que é de autoria do Braguinha, que estava no estádio também, falou que se emocionou e tal, já vi vídeo dele falando isso. E aí, a galera acabou não cantando a paródia, acabou cantando a música original mesmo e foda-se, assim, né? Mas isso só prova que o brasileiro sempre teve essa grande vocação pra zoeira, assim. Pra ser crentino, né? E o senhor sabe que outra música que é muito marcante de Copa do Mundo? Qual? Pra Frente Brasil. Essa é... Alguns dizem que é a mais marcante, né? Inclusive. É de se bobear, é, né, cara? Cara, essa música, ela é a música símbolo da Copa de 70, né? Mas, cara, uma coisa chata é que naquela época o Brasil vivia o auge da ditadura militar, né? Em 70, e a música ficou muito associada a isso, né? Tipo, associada, infelizmente, a isso, né? Porque ela não foi composta com essa intenção, né? Tipo, ela é uma... Uma ode à seleção, né? É, ela é uma exaltação à seleção, assim, mas não era uma ode à ditadura militar, né? Até porque quem faria isso, né? Só idiota apoia a ditadura militar. Exato, né? E aí, enfim, ficou marcada por isso. É uma belíssima música. Eu adoro, hein? E você gosta da música A Taça do Mundo é Nossa? Gosto, gosto. A Taça do Mundo é Nossa. O Brasil tinha acabado de conquistar seu primeiro título mundial e falaram, pô, como que compor aqui A Taça do Mundo é Nossa, né? A Taça do Mundo é Nossa. Com o brasileiro, não há quem possa. E a música Povo Feliz? Essa aí, acho que ela é legal porque ela é acreditada por um júnior, né? Inclusive titular da seleção na época, né? O júnior hoje titular da transmissão da Globo, né? Ele... Sempre puto, inclusive. Porra. É, marcou aquela seleção que muitos dizem que foi inesquecível também, de 82. Eu não sei, eu não estava vivo na época ainda. Então, inesquecível é que realmente é por causa de esquecer uma seleção que só fez bosta, hein? O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco, fazem meu povo feliz. Mas, pra mim... Ai, tem uma coisa aqui, né? Desculpa. A melhor música... Cuidado que o estúdio é russo aqui. A melhor música, na minha opinião, é a música Coração Verde e Amarelo. Você sabe que música é essa? Eu não sei, Ciro. Que música é essa? Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay, com o coração batendo a mil, é testa na raça Brasil. Cara, essa música é a música até hoje, né? Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay, eu sei que vou, vou do coração bateu, valeu, é testa na raça Brasil. Essa música é a música que define o que é a seleção brasileira, em Copa. É, essa música, ela é demais, eu lembro que, porra, muita gente acha que ela surgiu na Copa de 94, né? Ela marcou na Copa de 94 porque foi o título, mas ela surgiu antes, ela surgiu nas eliminatórias em 93. Pra tentar dar aquele ânimo pra seleção, né? Deu certo, deu certo. Ciro, essa música, a 80km, e a música de vitória do Ayrton Senna, a 80km, lado a lado, quem vence? Taça na raça Brasil. Rapaz, com certeza. E vale citar aí também, inclusive, que essa música, ela foi meio que refeita para a Copa de 2014 e ficou uma verdadeira bosta, né, Ciro? Horrível, mas eu prefiro nem falar sobre essa versão horrorosa que a Globo fez dessa música. Só põe aí na tela, só. E sim, a gente tá falando de músicas brasileiras aqui, mas vale citar também a música de 2010, o Waka Waka, da Shakira, né? Um grande hilo de Copa do Mundo. Essa música é foda, essa música é foda. Eu só não acho ela a música mais foda da história das Copas, porque ela é uma versão, na verdade, né? Sim. Ela é uma versão de uma música, de uma banda aí, que acabou a promesa, banda Golden Sounds. A Shakira fez uma boa versão, né? Uma versão internacional, né? É, a música estourou mundialmente na bela voz da Shakira. Eu acho que é a melhor música de Copa já feita. Qual que é? La Copa de la Vida, Rick Martin, 98, né? Pesada essa aí, né? Porra, velho, essa música... Caralho! Do you really want it? Go, go, go! Ale, ale, ale! Iba, mano! Cara, essa música, porra, ela tem tudo que uma música de Copa tem que ter. E vale citar que naquela época, Rick Martin estava no auge. Ele tinha um grande sucesso que era Maria, né? Epa! Um, dois, três... Rick Martin estava vivendo o momento ali naquele... Naquele instante, né? Mano, essa música, ela tem... Ela tem tudo que uma grande música de Copa tem que ter. Ela tem metais, ela tem empolgação, ela tem Rick Martin, ela tem grito de gol, ela tem... Um refrão foda. Ela é... Ela é linda, essa música, né? Mas eu... Essa música... Eu acho que só prova que os latinos, só eles sabem fazer música de Copa. Shakira e Rick Martin. Ainda bem que você falou isso, porque é o seguinte. Tudo que você falou agora, faz sentido. Mas tem uma música que é menor do que essa. A música se chama We Are One. Com Pitbull, presidente do mundo, Jennifer Lopes e Claudia Leite. A música tema de 2014 é muito melhor do que Shakira e Waka Waka. Todo mundo fala... Ah, Waka Waka, Waka Waka, Waka... O que é Waka Waka, caralho, velho? Porra, não fode, meu. We Are One, cara, reúne ali a América inteira. É só aquela música, cara. Você tem noção do que é isso? Música Assim, eu gosto dessa música Mas eu acho que ela não bate Waka Waka nem Rick Marti Não, ela não bate, ela esmaga Essa diferença, entendeu? Rick Marti é a música definitiva Essa We Are One Ela é aquela música Feita em laboratório, perfeita E agora eu sou o Nelson Mota Eu sou o verdadeiro Não, então Às vezes essa música feita em laboratório Ela dá certo, porque a música desse ano É horrível Eu fiquei empolgadaço, falei, caralho Diplo e Will Smith, velho Pô, vai ser foda, né? Que aleatório, inclusive É uma música horrorosa, velho É quando o laboratório não deu certo Mas eu vou dizer que em 2014, na verdade A música da Copa No flow Não foi essa? Não Foi Diorlei Gomes É verdade Olha o gol Olha o gol Vai Brasil E vai Brasil Pro lado, pro outro Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro Pra frente, pra trás Aliás, vale dizer que Diorlei Gomes Buscando repetir a façanha De ter feito uma música incrível Acabou de lançar também a música de 2018 Por favor Põe na tela a versão 2018 De Diorlei Gomes Pra Copa da Rússia Olha o gol Olha o gol Olha o gol Mas esta vez é do Brasil Olha o gol Olha o gol Olha o gol Mas esta vez é do Brasil Ô senhor, a gente falou um monte de coisa aqui Mas eu reparei que a gente não citou as músicas de 2002 nem 2006 Não, então, é isso que eu ia falar Porque a gente sempre cita essas que a gente falou Porque as outras, mano, foda-se Ninguém nem sabe quais são as músicas Não tinha latino cantando, né, mano? Não tinha o Diorlei Gomes Cara, você sabe quem é a música oficial de 2006? Não Pô, é uma música do You Divo com a Toni Braxton, velho Quem é You Divo, velho? Pô, aquele grupo vocal lá Eu nem sei que merda é essa, mas... Tá ligado? É sempre umas músicas... Foda-se, assim E de 2002? É uma música do Vangelis, né? Que que é isso, velho? O Vangelis é aquele cara que faz aquelas músicas sinistras Do plantão do Domingo Legal, tá ligado? Ah, que fez a música do Jesus, do SBT? Também Rapaz Aquela música sinistraça lá Muito bom, muito bom, Brasil Muito bom Galera, é o seguinte Copa do Mundo é bom demais, né? A música de Copa é melhor ainda, né? Porra, eu nem sei... Essas músicas não polvo, mano Como é que uma pessoa não pode gostar de Copa do Mundo, velho? Eu fico revoltado com uma porra dessa É isso aí, meus amigos A gente acabou de falar um monte de música show da Copa do Mundo aqui E pra você, qual que é a melhor música de Copa do Mundo? E lembrando o seguinte, no dia 22 Nós vamos fazer uma live pós-jogo Brasil e Costa Rica Anota aí no calendário do celular, da sua agenda, enfim, no cu, onde for Live Brasil que deu certo Uma hora depois do jogo Acabou o jogo Uma hora depois a gente vai estar lá comentando Não se esqueça disso E enquanto esse dia não chega Aproveite também para se inscrever no nosso canal Deixe seu joinha, deixe seu comentário Siga a gente nas redes sociais E diga pra gente O que você está achando da Copa do Mundo? A gente quer saber E acompanha o Brasil que deu certo Nesta epopeia russa É isso, Ciro? É isso Eu acho que vale fechar o vídeo Com a música de Diorley Gomes Da Copa de 2018 Um abraço, Diorley